Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Lento ao pouco e sou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual E essa eu dedico Com muito carinho A todos os cadeirantes Em todo o Brasil E Carlos Deus vai te abençoar Com a saúde Com o suelo Além dos meus sentimentos Estavam mesmo por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito foi você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual E essa é uma homenagem a todos os cadeirantes, gente Vamos ajudar a quem merece, a quem precisa Obrigado Essa é a Consuelo e esse amigo Carlos O Jack Chan A Consuelo foi de nascença O Carlos O Carlos é um trabalhador E houve um acidente com ele Ele estava no local O pessoal diz Bala perdida Mas foi uma balachada Né? Foi bala perdida E hoje ele se encontra nessa situação Mas ele está em tratamento Deus o abençoar Ele vai ficar em pé Igual nós, né? Acorde amor Não deixe o homem que te ama Sem o meu calor Não deixe as tristezas desse mundo Todas para mim Não vá Não vá embora Ó meu amor Foram quase doze anos de vida vividas Em comum No outro mundo Não te deixarão Entrar sem mim Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo Diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono Que foi só um remédio Que você viveu O dia está amanhecendo E daqui a pouco Estará nos jornais Mulher cansou do seu marido E foi buscar a morte Pra encontrar a paz Acorde amor Eu já chamei nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Mas onde é que passa O telefone não tocou Passeam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Mas onde é que passa E nada de você faltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Se pra mim só tem você Pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Me diz pra que Me diz pra que tentar fugir Foi lá pelos anos 60 Do mês eu nem me lembro mais Eu andava a noite adentro A procura de amor e de paz E fui parar no bordel Lugar distante do céu Fora a hora do satanás Parece que foi um castigo De fato não me controlei Ao ver aquela mulher Ao ver aquela mulher linda E fui levando essa paixão E fui levando essa paixão Sempre em alta e escuridade E fui levando essa paixão Porém um dia eu lá cheguei Pra me encontrar com ela Não vendo ela no salão Não vendo ela no salão Por ela procurei Fiquei sabendo que ela estava no quarto Vendendo o amor que eu neguei Fiquei completamente louco De arma na mão Quebrando a porta do quarto Atirei sem perdão Não pude fugir da justiça O preço do amor eu paguei na prisão E depois de tantos anos Eu já cumpri minha sentença Hoje estou livre das grades Mas preso pela consciência Vou matar um desconhecido Na mais completa inocência Portanto, meu prezado amigo Se acaso lhe acontecer De amar uma mulher da vida Você nunca deve esconder Não faça jamais como eu fiz Matar uma pobre infeliz Pelo amor que ela foi vender Aqui é o seu Antônio Não lembro? Deus te venha Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Sozinho nas noites escuras E a pé na estrada Às vezes chovi Eu não tinha onde me esconder Tremia de frio e de fome Com a roupa molhada Depois de alguns anos Você se casou E eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu me perdi Segui pela vida Mas não me esqueci Já faz dez anos que eu me perdi Segui pela vida Mas não me esqueci De longe eu vim a pedir Pra você me querer Mas meu pedido de amor De nada valia Mais uma viagem perdida Chorando eu marcava Nas lembranças da minha mente O que eu nunca esquecia Depois de alguns anos Você se casou E eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu me perdi Segui pela vida Mas não me esqueci Já faz dez anos que eu me perdi Segui pela vida Mas não me esqueci Já faz dez anos que eu me perdi Segui pela vida Mas não me esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Seguei pela vida, mas não lhe esqueci Uns aplausos aí pra Consuela, essa gatinha Essa é minha fã, ela não fala, né? Não anda Mas é minha fã número um, Consuela? Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E foi E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança do nosso tempo de tocar Lembrar de mim E saber que ainda é vivo Eu sei Foi o amor que fez você me amar E eu sei E esse amor vai fazer você voltar Espero Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Lembrar de mim Lembrar de mim E saber que ainda existo E aí E aí E aí E aí A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe Ela não trouxe você Ela não trouxe você Tá faltando a flu Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Um abraço Com o carinhão A todos os meus filhos João Rogério Feito Robson Felipe Ronald Alô Luiz Henrique Cadê o fim também? Tá faltando a flu Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Nas garras da solidão Tô sofrendo Morrendo de amor Feito louco Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo E sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tá doendo Por quê? Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de amor Com sabor de saudade Com sabor de saudade Fui rico de amor E hoje estou tão só Com sabor de saudade Com sabor de saudade Obrigado, gente, pelos aplausos Com sabor de saudade 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 Eu sou a minha paixão, igual o amado Batista Eu sou o amado Batista, mas também sou amado Eu também sou um artista, também sou apaixonado Eu sou o amado Batista, mas também sou amado Eu também sou um artista, também sou apaixonado Essa eu dedico muito carinho a toda a galera Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em novembro Estarei meu amigo Elson, Produções Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto, nas marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu brinquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na culpa daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer E me engane quando dizia, tenho a mulher Quase há um dia bonito, quando ela chegou E é uma tarde tão triste, quando ela partiu